oi oi gente no vídeo de hoje vai ser vocês a fazer esse aromatizador de ambientes da pra carro também ó quer aprender então se inscreva no canal curta comente compartilhe e bastante like tá e segue o vídeo vamos precisar de um potinho pode ser esse potinho também de aromatizador se não tiver não tem problema use um potinho faça furinho na sua tampa vamos precisar de duas colheres de sopa de gelatina em pó sem sabor uma colher e meia de chá de bicarbonato de sódio vamos precisar de aromatizador de ambiente concentrado pode ser esse alvex ou pode ser o coala também se não tiver pode usar a maciante gente vocês não têm idéia do poder que o bicarbonato de sódio tem ele limpa tudo ele limpa até a gordura da panela e limpa manchas de roupa é excelente vamos usar duas colheres de sopa de água para dissolver a gelatina vamos colocar agora a gelatina duas colheres de gelatina em duas colheres de água e vamos misturar até dissolver a gelatina hidrate a gelatina com água fria misture bem pronto agora você vai levar ao microondas por três segundos retira do microondas e acrescente mais duas colheres de água e mexa bastante acrescente o bicarbonato de sódio misture bem agora acrescente o aromatizador pode ser o coala pode ser o alvex pode ser algum outro produto que você goste de um desinfetante ou também um amaciante qualquer coisa que você vai deixar na sua casa um cheirinho agradável misture bastante para poder incorporar as texturas e o cheiro se você quiser você pode acrescentar um corante ou uma pigmentação como eu não tenho eu vou deixar assim mesmo vou acrescentar um pouquinho mais de cheirinho porque eu adoro esse cheirinho de lavanda despejo no potinho agora se você tiver esse potinho pode colocar aqui vai ficar bom se não tiver não tem problema você pode colocar num outro potinho e furar a tampinha agora você vai aguardar ele descansar no mínimo três horas ele vai ficar firmezinho tem até a marquinha ó nossa o cheirinho fica muito bom se você quiser você pode botar um corante tá bom pode colocar em outro pote também o bom é colocar nesse aqui aqui ó você abre o tamanho que você quer para sair a quantidade de cheiro que você precisa se você gostou do vídeo curte compartilha comenta e deixe seu like tá bom e até a próxima tchau tchau